E vamos aqui para o nosso ateliê, porque a nossa querida Terezinha Reinaldi já está nos esperando. Hoje tem costura nesse ateliê. Olha só que maravilha. Hoje tem costura, coisa boa, né, Drica? Como você está? Estou bem, e você? Eu também, graças a Deus. Então está bom. Nós vamos aprender a fazer bolso invisível? Não, embutido, que é o terror das aprendizes de costura, né? Eu sou um aprendiz de costura. Eu sou um aprendiz mesmo, gente, é sério. Você é um aprendiz mesmo? Eu sou um aprendiz. Não é tão aprendiz, não. Já sabe um pouco, né? Não, mas eu estou aprendendo ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar o vestido que eu fiz para a minha filha, Maria Rita. Hoje a gente vai fazer assim, ó. Você sabe costurar? Você gosta de costurar? Quer aprender a fazer um bolso invisível? Invisível não, embutido. É dentro da roupa. É dentro. Vai lá no nosso Face já e deixa seu comentário, tá bom? Para essa aula de costura que nós vamos ter aqui agora no nosso ateliê com a Terezinha Reinaldi. Estamos esperando você. Daqui a pouquinho eu passo lá, tá bom? Olha, Adri, que eu vou mostrar já os modelos aqui. Tá. Depois ensina como fazer. Isso. Esse daqui é um bolso que eu vou fazer aqui, que a partir desse faz todos esses modelos aqui, ó. O que nós vamos aprender hoje. Isso. Olha, você tá vendo? Cada um é diferente. É, cada um é diferente. Ele ali tem uma abrinha. Feito do mesmo jeito, né? Esse tem o botãozinho. Esse daqui já é um bolso. Aqui, aqui todos eu fiz como bolso falso, né, ó. Não tem necessidade de ser um bolso. No caso, se é uma roupa feminina, né? E se é uma roupa masculina, aí faz o bolso mesmo, ó. Já faz um bolso maior. Esse aqui é masculino mesmo, né? É, esse aqui também, ele também entra no masculino, mas no masculino e no feminino. Só que o masculino tem que ser bolso. Legal. No feminino a gente faz ele falso pra ter menos volume também, né? Ah, eu gostei super. A mulher gosta de ficar mais magrinha, né, Adri? Então, olha. Esse daqui não tem a ver esse direito, mas se tivesse, seria a ver direito com direito. Tá? Vamos começar então pelas vendidas? Vamos começar pela... Como é que você começa? Então, é assim. Você pega um retângulo do tamanho que você vai desejar o bolso. Ah, tá. Se você quer o bolso mais largo, você vai cortar mais largo. Se você quer um bolsinho menor, depende. Se é uma roupa de criança, se é uma calça 36, 38, você vai pra um bolsinho menor, né? E aí você vai cortar aqui esse tecido a partir da medida que você for fazer o bolso. Ele tem que sobrar nas laterais, no mínimo, 2 centímetros. Cada lado aqui. Pra poder não ficar muito rente, né? E o comprimento aqui vai ser... Se for um bolso falso, pode ser pouco tecido. Se for um bolso de verdade, tem que ser mais comprido. Aí, se ele tem a ver esse direito, então vai ser direito com direito. Eu marquei aqui. Aqui, geralmente, a gente coloca uns 4 a 5 pontinhos da máquina. Essa média. O mesmo tanto que pôr de ponto aqui, tem que pôr aqui. Se pôr 4 aqui, 5 aqui, o bolso vai ficar torto. Vou até mostrar aqui, que eu fiz um já de propósito pra mostrar. Que aqui ele tá mais larguinho, aqui ele tá mais estreitinho. Porque aqui ficou um ponto a menos do que aqui. Então, tem que ser o mesmo tanto aqui, o mesmo tanto aqui. Pra ele ficar certinho. Eu marquei com essa caneta e essa caneta depois ela apaga a hora que passar o ferro. Então, não tem problema. Aí, faça uma costurinha aqui. E dá a máquina, né? Tá ligada já. Dá uma arrematadinha no cantinho. Então, colocou um com o outro, só faz o costuro em cima do quadrado. Até agora tá tranquilo, hein, gente? Vamos acompanhando a aula aqui. Só tem que ser o mesmo tanto de ponto de um lado, ser do outro, tá? Não pode ser mais nem menos. Aqui tem que ser bem arrematadinho. Gosta de ver você costurar, Terezinha? Você gosta? Que bom! Gente, quem costura faz a mesma cara. Você já reparou? Faz a mesma cara? Tá lembrando da minha mãe aqui. Faz a mesma carinha. Repara uma costureira na máquina pra você ver. Deixa eu tirar essa linha aqui que embolou. Embaixo, ó, que acho que a linha tava mal colocada ali. Ficou um bolo de linha aqui. Agora é o tormento do bolso. Ô, meu Deus. Até agora tava fácil, né, gente? Tava fácil, tava. Deixa eu ligar esse ferro, porque agora eu vou precisar do ferro. Agora vem o tormento pronto. Vem o tormento. E eu ainda esqueci da minha tabuinha aqui de passar. Vou ter que passar aqui em cima mesmo. Olha, dobra no meio, assim. Faz um cortinho. Uma tesoura de ponta boa, porque senão fica difícil de cortar. Aí faz isso, ó. Não chega até o fim. Vou resolver seu problema, hein, Terezinha? Ah, vai resolver. Que ótimo. Agora, colocar uma toalha aí, ó. Tá bom. Aí dá um pique aqui. Não pode chegar totalmente na linha, porque se cortar a linha aqui, ó, aí tem que costurar tudo de novo. Vai dar trabalho e não vai ficar tão bonito, porque já vai sair da medida. Dá outro pique aqui. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Corta meio. Isso. Não chega até o fim. Faz um triângulozinho. Isso. Colocando assim, ó, fica menos perigo de ir até passar a linha, até cortar a linha. Não pode cortar a linha, né? Deixa eu ver se eu não cortei, né, Drica? Não, não cortei. Que bom. Passa, peraí, volta e faz de novo isso aí. Ah, então deixa eu fazer de novo. Ela vai fazer, ela repede o fio da minha alma. Ó, pega aqui, passa dentro aqui da abertura, vira pro avesso, olha. Traz tudo pro avesso agora. Tá. Agora você vai passar? Agora é que eu vou precisar do ferro aqui. Aí, a Drica arrumou uma. Deixa eu ver se o ferro não tá muito quente, porque esse tecido aqui é sintético, né? Colocar o ferro quente aqui em cima já gruda tudo. Olha, abre bem assim, puxa bem. Pega esse cantinho. Passa bem esse cantinho aqui primeiro, olha. Cantinho dos dois lados. Dos dois lados. Aí, agora, abre essa costura aqui. Que ela é chatinha pra separar aqui, porque as duas tá bem juntinhas. Tira a mãozinha pra gente ver essa costura aí que você tá abrindo. Ó. Como eu cortei junto, ela tá juntinha as duas, né? Fica difícil de separar aqui. Põe uma pra lá e uma pra cá. Isso, abre ela, né? Esse bolso, se não tiver prática, ele sai feio. Mas depois que pegar prática, ele fica lindo, né? E dá pra usar em calça, em bermuda, vestido, saia, aqueles casacos, né? Aqueles blazers. É bom pra põe vestido, né? É. E aí, você tem que ser embutido. Ó, tá vendo? Ficou abertinho. Agora, eu vou virar e fazer isso do outro lado aqui. A mesma coisa. Deixa eu separar. Como corta junto, fica as duas a mesma medida, fica difícil de abrir. Gente, a Terezinha aí, ó, descosturando, parece tão fácil, né? Parece tão fácil, né? Mas é fácil, Bricka. Tudo é questão de treino, né? Só treinar. Pra prender esse bolso aqui, ó, as pessoas devem pegar os retalhos que tem em casa e vai fazendo um monte de bolso, uns retalhinhos. Igual eu fiz aqui, fiz no retalho, né? Aí, depois que você treinar bem no retalho, você já tá boa pra fazer na roupa. Olha, aqui agora, eu vou fazer o de dois vivinhos. Aí, eu dobro assim. Quem não tem prática, tem que alinhar. Eu vou pôr o alfinete. Mas como é que ficou essa outra parte aí? Calma lá, vou te mostrar. Ó, não tá aqui, Bricka? O avesso assim. Eu abri aqui. Tem que abrir. Você pode virar tudo pra um lado só, mas não fica perfeito. Você tem que abrir. Então, pra ficar perfeito, tem que passar a linha. Aí, você vai dobrar assim, voltar ela ali. Aí, ó, você faz isso aqui. Porque abriu, ela dá esse... Dá. Tá, abrindo ela fica outra coisa, né? Qualquer costura. Depois que abriu, é outro acabamento, né? Anotem a dica aí, gente. Anotem a dica. Olha, pra fazer esse, que é... Deixa eu pegar aqui. Que é esse bolsinho de dois vivinhos. Faz desse jeito aqui. Tá. Dobra assim. Aí, vai no ferro de novo aqui. Novamente, vem aqui com o ferro. Vou passar em cima da agulha, mas essa daqui, ela não tem aquela cabecinha de plástico. Sim. Por isso que eu tô passando em cima, né? Se tivesse aquela cabecinha lá, não dava certo. E esse vestido que você tá usando, você fez também? Foi. Olha. Ai, eu fiz. É bom costurar, né? Você nunca vai comprar roupa. Nunca mais compra roupa, né, Drica? Tá linda. Faz tudo. Ai, eu não consigo roupa comprada pronta. Ai, não consigo. Não consigo. Se eu compro uma roupa pronta, Drica, eu chego em casa e vou mexer tudo nela de novo. Não compensa. Gente, que maravilha. Olha, eu passei aqui com o ferro outra vez, ó, bem passadinho. Aí, se é um bolsinho falso, um bolso simples, sem mais nada... Volta lá. É, aí dobra aqui o que sobrou, ó. Aí, vem aqui e passa essa costurinha na volta toda. Deixa eu pegar esse. Passa essa costurinha aqui na volta toda, ó. Perfeito. Pra acabar ele. Aí, depois que fez isso, ele tá pronto, porque ele é um bolsinho falso. Vem desse lado, corta o excesso, passa o overlock, um zigue-zague e tá pronto. Agora, se for fazer esse outro... Ah, se for... Deixa eu seguir nesse aqui ainda. Se for por a lapela... Vamos fazer esse outro daqui a pouco? Ah, então tá. Porque daí a gente acompanha, então. Tá. Faz a lapela e todas as coisas, tá bom? Pode ser. Ô, gente, vocês já ligaram pra gente pra participar, hein? Do nosso sorteio? Ah, deixa eu mostrar o nosso cantinho aqui, ó, pra você. Ainda dá tempo de você ligar, abençoada. Vamos lá. Todo mundo colocando o coração pra trabalhar e discando. 19-38-719-620. Liga e participa conosco. Tem Nossa Senhora Aparecida ali pra você, abençoada. Pra você colocar aí na sua casa, da ideia. Tem a Pathy Booso, deixou dois presentes hoje lindos pra vocês. Um é uma lixeirinha de carro que todo mundo precisa. Nossa, quem não quer uma lixeirinha de carro? Todo mundo quer. E um pano de copa lindo, uma obra de arte da Pathy Booso, pra você eternizar a Pathy Booso aí na sua casa, tá bom? Na sua cozinha. Vai ficar linda. É só você ligar. 19-38-719-620. E participe conosco pelo site rs21.com.br porque você vai ganhar, sabe o quê? Um cake stencil lindo e enorme. Tá vendo esse azul aí, ó? Você pode fazer um monte de coisas que você quiser. Barrado, pano de prato, toalha e ainda usar na decoração do seu bolo. É só você higienizar lá certinho, tudo bem? E aí tá valendo, não é mesmo? Deixa eu mandar beijo aqui. Um beijo cheio de coração e de amor. Vou até fazer aqui, ó. Um monte de coração e um monte de beijo na bochecha, bem grande, para as nossas sócias queridas. Maria de Lourdes Viegas de Almeida, de Serquilho, São Paulo. Maria Cironi Nogueira Chagas de Campinas, São Paulo. Rosame Maria da Silva Oliveira de Ouro Branco, Minas Gerais. Maria de Fátima Bonfim Teixeira de São José do Egito, Pernambuco. Diva Trevisan Textolim de Bandeirantes, Santa Catarina. Um beijo. Aguda Tereza Hernandes Gaiato de Jaú, São Paulo. Beijo pra você. Tânia Maria Guiral de Lima de Piacatu, São Paulo. Um beijo pra você. Marina Aparecida Pereira Lima de Piracicaba. Matiene de Fátima de Melo Alves de Aroeiras, Paraíba. Muito obrigada, muito obrigada a todas. Carmen Lúcia Bertoluzzi de Indaiatuba, São Paulo. Deus abençoe seu coração. Filomena Dirce Bergamo de Campinas, São Paulo. Ana Tereza de Araújo de Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo. Cássia Aparecida Leste de Jundiaí, São Paulo. Deus abençoe, minha linda. Ângela Maria Mantovani Binotti de Socorro, São Paulo. Deus abençoe o seu coração. Marlene Borges Azevedo Santos de Brasília, Distrito Federal. Rita de Cássia e Silva Leste de Jundiaí, São Paulo. Deus te abençoe muito. Lobélia Maria Dantas de Oliveira de Campinas, São Paulo. Sócias fiéis da Associação do Senhor Jesus. Ligando, né? Todo mundo ligou hoje aqui pra participar do sorteio. Tô mandando um beijo pra todo mundo, viu? Ó, um beijo no seu coração, você que tá ligando, tá se associando, tá fazendo parte, tá entendendo, tá vindo aqui pra nossa família. A gente vai fazer um intervalinho agora. Continua ligando. Não para de ligar não, tá bom? E a gente já volta pra continuar lá fazendo nosso bolso embutido com a Terezinha. Já, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.